Destaque 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 Que me abraçou de uma forma diferente Que recebeu com você a tua música Que me aceitou O nosso ritmo Que é um ritmo que está começando Digamos assim, engatinhando agora E aceitou bastante Que é o pessoal do Paraná Rio Grande do Sul, Santa Catarina Então Quando me perguntam Ed, você é de Brasília? Eu falo, sou, mas meu coração É do sul do Brasil É do sul do Brasil Agora me fala o seguinte A tua carreira, então, de fato Ela começou em que período Da sua vida? Minha carreira começou, eu já tenho bastante tempo Já na pista Eu fazia um som diferenciado Que se chamava o automotivo Certo Faço até hoje, não mudei de ritmo É o meu ritmo, é o som automotivo Então eu comecei, só que aí Eu fazia mais pro Goiás, Baranhão, Pará Aqueles ritmos Que era uma caminhonete de um lado Uma caminhonete do outro E era um duelo de sol automotivo ali Sim Aí essa caminhonete convidava uma MC pra representá-la E essa outra Aí era uma rima Rima na hora, improviso Isso é bacana Isso é, olha Isso é, tem que ter ritmo Tem que ter tudo pra fazer E olha, é muita criatividade Porque esse bate-bola Pra quem não entende Comparando aos antigos Seria aquele repentista Que eles chamam Mais ou menos isso Só que de outro ritmo É claro Mas Então é difícil Você tem que ter uma criatividade Tem que ser muito rápido Na verdade Tem que pensar rápido Pra reagir De acordo com Porque os MCs todos Bons pra caramba Então eu fui Ficando ali Fazendo aquele som automotivo Aí de um tempo pra cá Eu comecei a ouvir umas músicas Lá em Palmas Nos Tocantins Aí os caras me falaram É, esse é o ritmo que toca no surf Aí eu fiquei a pensar Falei, cara Que ritmo legal É uma coisa assim Que saia Um pouquinho do que eu fazia Mas que não fugia E que tinha grave Que tinha pancada Pancada junto Então eu falei É isso que eu vou Trabalhar É isso aí que eu vou Procurar quem é que faz Aí cheguei Através de um DJ lá De Chapecó DJ Giovanni Me apresentou o Kleber Aí lançamos a primeira música Que eu fiz com ele É, Taca Cachaça Aí essa já Graças a Deus Estou Se espalhou rapidinho Então foi a primeira música Que bombou Taca Cachaça E daí veio a música Que foi estourando E a última de trabalho Só essa Que você começou cantando Madagascar É, Madagascar Agora eu tô com uma nova Agora Gisele Que se chama Papaleguas também Papaleguas? Daqui a pouquinho Então você vai cantar Lá pra gente Sim É, umas músicas Essa Madagascar É um Peguei um pouquinho Do público infantil Aí eu falei Por que não Puxar mais um pouquinho Desse público Que é um público Que quando te ama Te ama de coração Te ama de verdade Te ama É uma coisa Que não tem explicação Então eu fiz Papaleguas também Que é assim Letrinhas bem Simplesinhas Sim, leves Leves Que pode cantar E que não faz mal A ninguém A gente vai voltar Esse assunto daqui a pouquinho Aqui no Destaque Mas assim Antes Tá chovendo o nosso WhatsApp 91353712 O pessoal de casa Tá participando Tão perguntando Seu cabelo, Ed Já me perguntaram No meio do caminho Já me perguntaram No meu barra é massa Como é que você faz Pra ficar assim Esse cabelo, menino? O meu também me pergunta Mas o meu é mais Moldado assim E o seu? O que você faz? Eu vou falar Que eu tenho o cabelo Meu cabelo é muito ruim Sabe? É muito ruim? Ele é ruim Ele é muito liso Então Não é ruim Ele é liso então Não, mas chega A um ponto de ser ruim Sabia? Que é liso demais É escorrido Não dá pra fazer um penteado Não dá pra fazer Aquele cabelo Quando tava na moda Aquele moicano Aí eu colocava Só ficava Só daqui pra cá Entendi Então aqui pra fazer É um tutorial aí Que eu vou postar Com a Gisele aqui No destaque Ah, você vai fazer um tutorial Como você prepara O seu cabelo? Vamos fazer um preparamento Ótimo, legal Ele vai mostrar Como é que ele arruma O cabelo dentro Ele vai preparar Um tutorial especial Pra vocês de casa Então olha Quem quer copiar aqui Ficar no estilo Do Ed Leman E viu Tem que ser toda estilosa Assim mesmo Pra entrar nesse ritmo Olha o tamanho Do relógio dele Gente Eu não consigo Deixar de reparar É lindo Olha só E na cor da moda O rosê ainda Maravilhoso Hein? Na verdade É estilo A gente quer assim Desprovido de beleza A gente tem que dar Uma agregada Agregada Acessórios Mas no meu caso Pelo amor de Deus Já pensou, gente? Que isso, Ed É um prazer imenso Ter você aqui com a gente Tô muito feliz De você ter aceitado O convite mesmo Continua aqui Vamos tomando café Que eu sei que você viajou Se despencou pra cá Pra estar conversando com a gente Olha Respira um pouco Eu vou estar conversando aqui Com o pessoal de casa Mas o que eu vou pedir pra você cantar Bater papo com a gente Combinado? Combinado Nós estamos vésperas do feriado Então vamos agitar essa galera Que hoje está com cara de sexta-feira Final de semana só termina na segunda Agora É isso aí Olha só Daqui a pouco a gente volta Pra discutir aí Sobre os funkeiros mirins Mas antes, é claro Eu quero convidar o nosso amigo aqui Ed Leman Pra cantar A gente ir pro nosso intervalo cantando Pode ser, Ed? Vamos lá Vamos dançar Mais uma música, então Ó Essa música aqui Com meu amigo Cantor Santana Um grande compositor aí Mais uma produção Do nosso amigo DJ Kleber Mix A toda a galera ligadinha Aqui no destaque Vamos dançar Se for perguntar É só perguntar que eu digo Sou um cara maneiro Que me estraga É meus amigos É tudo que ela precisa Pra viver equilibrada É que ela vale muito E eu não valho nada É que ela vale muito E eu não valho nada 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 É Ed Leman E Santana, mamãe Então vamos cantar Estamos ficando Mas ela é doida Que só Me maltrato Escandalosa Arranha E não tem dó Por enquanto Tá legal Vou correr Esse perigo Sou sincero Obediente Até encontrar Um amigo Vai lá Vamos encerrar com aquela música Que você falou pra gente Papa Leves Eu quero ouvir Então olha Então é o seguinte Eu quero dar um beijo Obrigada Obrigada pela sua presença Eu que agradeço Amei você aqui Estar com a gente Eu que agradeço Vê, volte mais Vem assim Fala Eu tô passando em Porta Grossa Eu vou te visitar Vem aqui no destaque Pra gente bater um papo Eu quero fazer Dois, três convites Rapidinho Vai lá Fica à vontade O primeiro dia 15 Dia 15 de maio estarei Aqui em Porta Grossa Aqui em Porta Grossa Oba Agora o segundo convite É o seguinte Você não pode recusar Que tá ao vivo Então é o seguinte Dia 6 do 6 Eu estarei grávida Do meu primeiro DVD Lá no Espaço de Uvã Em Curitiba E eu quero convidar você Pra estar lá comigo Nas apresentações Você tá brincando Sério? Sério? É de neve DJ Club MC Siri Mas é claro que eu estarei Adi, Sonha, Alana, Santana Todo mundo Aceito então? Aceito Dia 6 de junho Estarei com você Então fechou Fechado? Combinado Eu vou chamar essas meninas Pra dançar você também Claro Vamos junto então Vem, vem, vem Agora ficou bom Então peraí Pessoal de casa A você de casa Muito obrigada Pelo seu carinho Amanhã sexta-feira Tem destaque O especial aí Pro time do Operário Final decisão Domingão tá chegando E a gente com o coração na mão Né? O Operário no coração Fique agora com o Ed Lemos Super beijo pra você Vamos aquecer hoje O nosso final de semana Tá começando O feriado amanhã Vamos aproveitar Ó, beijo grande Fique com Deus Vamos, Ed Vamos lá Desejando aí um feliz dia Do trabalhador A todos os trabalhadores A todas as classes Feliz dia das mães Né? E vamos dançar Vamos dançar, meninas Chegou com tudo Tomando uísque escocês É incrível Destemida E arrasou mais uma vez Ela é do esconde Esconde E eu sou do pega-pega Sou encansável Coiote Na cola do papaléguas Um dia alcanço ela Não me canso Eu espero Se o plano não dá certo Eu recomeço do zero Mas também olha pra ela E dará toda razão Arrancando melodia Nas cordas do violão Tudo que eu precisava Era ela do meu lado Nem que seja uma hora Mas com o relógio parado Estou na perseguição Sem dar mole Sem dar trégua